Eu quero hoje enaltecer os feitos do governo do presidente Lula nessa semana. O primeiro deles aí da China, que já começa com o sucesso do presidente, dando posse à presidenta Dilma no banco do BRICS. Aliás, eu pergunto, cadê aquele que foi o principal golpista da presidenta Dilma? Por onde eles andam, hein? Deputado Aécio Neves anda meio sumido daqui. E cadê Eduardo Cunha? Temer. Parece que os golpistas estão esquecidos. E a presidenta Dilma é presidenta do banco do BRICS. E, portanto, com uma tarefa imprescindível de melhorar a situação dos países da América Latina, dos países com menos recursos e colocar o Brasil à frente da política internacional. Parabenizar, portanto, o presidente Lula pela sua agenda na China e a presidenta Dilma, que foi injustiçada, golpeada, mas que está lá. Isso significa que o golpismo não passará. O fascismo não passará. Parabéns para a presidenta Dilma.